Atenção, condutores que passam pelo quilômetro 199 da BR-259, o trecho do distrito de Santo Antônio do Pontal, em Governador Valadares. Parte da pista cedeu por conta das fortes chuvas que atingem a região. O tráfego neste trecho da BR-259 flui em meia pista por causa do buraco que se formou na rodovia. A sinalização do trecho foi feita por uma equipe do DR. A queda ocorreu por causa das chuvas que atingem o estado. A rodovia é um dos principais acessos de Governador Valadares para várias cidades da região. Enquanto nossa equipe de reportagem estava no trecho, vários veículos que prestam serviços à saúde passavam pelo local. De acordo com o DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais, uma vistoria já foi realizada no trecho. Ainda conforme o órgão, já foi solicitada liberação para a construção de um novo bueiro. Agora, o DR aguarda um parecer para começar os trabalhos de recuperação no trecho. As imagens aéreas feitas pelo repórter cinematográfico Flávio Mota mostram também que ao lado do buraco há uma área com bastante barro. Situação que pode acender ainda mais o alerta para possíveis problemas. Segundo informações, o trecho poderá ser interditado totalmente para os trabalhos de reparos. Com isso, os motoristas deverão buscar rotas alternativas. Com isso, o trecho poderá ser interditado totalmente para os trabalhos de recuperação no trecho.